O sol brilha cada vez mais forte e seus raios mais luminosos Sinto falta dos teus abraços, de você em nossa mesa, do teu olhar Era um dia normal Mas algo sobrenatural Estava para acontecer O teu sorriso A saudade daqueles que nos deixaram A memória daqueles que continuam em nosso coração Mas temos uma certeza A vida não terminou Que esse tempo traga também mais luz e esperança ao seu coração Ainda nos encontraremos e estaremos eternamente juntos Na casa do pai Atender você com carinho e tornar nossa relação muito além de um serviço prestado Mas um ato de amor É nossa meta Música 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 Música